Tenta dez vezes, não consegue. O Baianinha olhando ali... É, porque ele tá vendo como que ele consegue pra matar já descolando a oito, né? É, ele vai preparar já pensando na descolada. Eita, ficou no jeito, hein? Eu acho que correu muito, pai descolado. Vai ser a puxadinha no jeito, né? Perfeito. Mas pra descolar, você acha? Sim, vai descolar, tá bom. Ele usa um pouco de puxadinha só. Nossa senhora, essa vai pros melhores momentos! O Brinquinho chegou a levantar pra bater na mesa. Vai pifar o Baianinho. Meu Deus, que fechada de cinema!